Boa tarde, pessoal! Eu, Lígia Chiapini, estou aqui numa esquina de Berlim, no bairro de Vilmesdorf, para falar de Antônio Cândido e como meu antigo professor, como meu ex-orientador de teses e como meu grande amigo e inspirador até hoje e por muito tempo ainda penso. Antônio Cândido tem relação com este tema porque aqui era um bairro habitado por judeus que foram expulsos ou morreram durante o nazismo e agora estão retornando faz alguns anos e trabalhando em função de conservar a memória destes acontecimentos e das pessoas que com eles sofreram. Como, por exemplo, essas pessoas que pertencem à família Schatzek, o moço aqui, Kurt Kuczowski ou outro homem chamado Felix Nussbaum. Como eles, há muitos outros cujas fisionomias, cujas fotos estão espalhadas pela cidade. O que é que isso tem a ver com Antônio Cândido? Antônio Cândido, quando criança, morou um tempo em Berlim com seu pai, que era médico, e escreveu sobre isso. Escreveu, por exemplo, que ele sentia que algo estava acontecendo, que ele veio entender tempos depois, porque foi antes da guerra. Mas, ele escreveu durante a guerra, um artigo que foi traduzido para o alemão, que tinha o seguinte título, Alemanha igual a nazismo? Interrogação. E ele respondia, não, os alemães não são nazistas. Quem é nazismo é o governo do Hitler, são os nazistas do partido do Hitler. E há nazistas ou há criminosos do tipo dos nazistas em todo o mundo. E ele dava vários exemplos. Eu acho que essa escrita, essa concepção do alemão ligado, não diretamente, à questão do nazismo, que estigmatizou esse povo por muito tempo, tem a ver com o Antônio Cândido socialista. Então, o que é o socialismo do Antônio Cândido? Antônio Cândido dizia que o seu socialismo era um socialismo democrático, que ele entendia o socialismo como um caminho para a igualdade. E como uma espécie de utopia, pensando um mundo para além do capitalismo, onde se pudesse substituir o lucro infinito pelo bem-estar infinito. Ele também tinha a ideia, como um optimista, que ele gostava de se chamar assim, de que o socialismo era uma doutrina triunfante, porque ele se infiltrava no capitalismo através da luta, das ações dos trabalhadores e do povo pobre, que e dos que os apoiavam, dos intelectuais que os apoiavam, os políticos que os apoiam até hoje, para a luta para conseguir novos direitos e novas condições de vida digna. Ou seja, conquistas populares que iam minando o capitalismo. Ele, como tal, se dizia de temperamento conservador, que tinha atitudes liberais e que tinha ideias socialistas. Mas, eu me pergunto, as ideias trazem princípios junto? Os princípios geram atitudes. Então, eu redefiniria o socialismo de Antônio Cândido como uma atitude, atitudes socialistas. E eu posso testemunhar essas atitudes, nós podemos testemunhar em vários setores da vida. Na sua militância política, partido socialista e depois na criação do PT e na militância dentro do PT. Na solidariedade com vários movimentos dessa luta por direitos e por vida digna e por condições de vida elementares para uma boa vida ou para uma vida razoável do povo. Ele se engajava em tudo isso, ele ia para frente falar sobre isso, ele assinava os manifestos, seu nome estava Partu. Mas, também, além dessa militância de cidadão, eu gostaria de falar numa espécie de socialismo do professor, do professor, de socialismo do pesquisador, do socialismo do orientador de tese. O que isso significa? Isso significa uma visão desse trabalho como um trabalho dialógico, como um trabalho que respeita no aluno o seu próprio pensamento e o desenrolar do seu caminho intelectual, das suas escolhas, em que cabe ao professor, cabe ao mestre, cabe ao orientador ajudar a descobrir e ajudar a reencontrar as vias centrais dessa procura, desse caminho que se está construindo no caminhar dos alunos e dos pesquisadores. Essa pedagogia dialógica, essa compreensão da escrita também como dialógica, no sentido de quando ele escreve e quando ele fala numa aula, ele fala e utiliza, escreve numa linguagem clara. Ele quer ser claro, porque ele quer que o leitor ou o ouvinte o entendam e se sintam seres pensantes com ele, absorvendo um conhecimento novo sem se sentirem burros, porque uma linguagem que não é clara bloqueia o entendimento e reduz o interlocutor a alguém não inteligente. Esta escrita dialógica, essa pedagogia dialógica, essa orientação dialógica é algo que eu chamo de atitudes socialistas na prática da profissão que ele escolheu. Para terminar, eu diria, e agora, o nosso otimista se foi, o nosso otimista partiu dessa talvez para uma melhor. E ele não viu, porque ele se foi há um ano atrás, mais de um ano, ele não viu o aceleramento de uma destruição do Brasil e dos direitos conquistados, da Constituição e das conquistas populares conquistadas nos últimos 15 anos. Ele não viu a destruição disso, como estamos vendo agora. E aí? E esse socialismo infiltrado? Eu diria que se ele estivesse vivo, ele diria assim, Socialismo é um caminho para a igualdade. Socialismo é um caminho para a igualdade. Esse caminho não é reto, não é de uma ida só. Esse caminho tem idas e voltas, tem perdas e ganhos. Nós estamos num momento de volta, nós estamos num momento de perda. Mas o otimista confiaria na capacidade de luta para recuperar isso. E confiaria nas novas gerações. Se ele estivesse vivo, ele estaria dizendo, como os alemães, liberdade para Lula, Freiheit für Lula, com os jovens que se estão formando num mundo plural e talvez melhor que nós.